Bruno e Maria Isabel são amigos e agora aprovados na UFPR. Ele em psicologia e ela em educação física. Os dois chamaram a atenção no banho de lama. Bruno é cadeirante e participou da festa com a amiga. Fiquei muito emocionante. A minha roupa ainda está suja de lama. Isso não tem problema, que pode ter que passeie. A amizade dos dois começou por acaso. Eles se conheceram no terminal de ônibus, quando estavam indo ao teste do cursinho solidário. Bruno e Maria acabaram aprovados e depois se reencontraram nas aulas. A partir daí surgiu uma grande amizade entre os dois. E realmente, eu acho que durante o ano foi literalmente um segurando o outro, sabe? Tanto nas questões estudantis como física. Era psicóloga também, estava meio triste. Ah, Bruno, claro, às vezes a gente quer matar um ou outro, mas a gente supera qualquer coisa, sabe? Durante o ano foi puxado mesmo, mas eu acho que a amizade ali dentro foi algo que sustentou bastante. Depois de um ano puxado, chegando tarde em casa, com aulas de noite e nos fins de semana, veio a aprovação. Mas a decisão de ir no banho de lama foi tomada muito antes da certeza do resultado. Foi uma promessa entre amigos. Está o ano inteiro junto. A gente se conheceu no primeiro dia da prova, entende? Então, ver o ano inteiro, poder jogar ele na lama, sabe? E eu falava para ele que eu ia jogar ele na lama. Então, a promessa foi cumprida. Mas realmente foi muito bom, foi inexplicável, assim, um sentimento muito bom. Esperando o registro acadêmico, os amigos agora vão se separar. Maria Isabel vai para o litoral, no campus Matinhos, cursar Educação Física. E Bruno fica em Curitiba. Mas apesar da distância, eles prometem que vão continuar sendo amigos. E, é claro, a expectativa para o início das aulas na universidade é grande. Estou com uma super vontade de chegar em dia 19 de fevereiro para ter a primeira aula. Estou com muita vontade mesmo de começar.